Coronavírus. Hoje é dia 5 de março de 2020. Aqui no Brasil acabou de ser noticiado que temos 8 casos confirmados e um deles já foi contaminado dentro do próprio território nacional. Isso é bem perigoso, isso é bem importante. Você vai aguardar isso se transformar numa epidemia para poder se preparar? Hoje, nesse vídeo, nós vamos explicar quais são as condutas e principalmente, quais são os equipamentos, qual é o EDC que você precisa carregar para se proteger contra o vírus. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Desbravatube. Essa edição é bem séria porque ela é muito importante. Hoje nós vamos ensinar o que você deve fazer para se proteger de uma possível epidemia de coronavírus no Brasil e a gente sabe que isso basicamente é questão de tempo. Então fica até o final e eu vou dar uma missão para vocês. O YouTube está desmonetizando e está tirando a relevância de qualquer conteúdo relacionado a esse tema. É claro que a intenção deles ali é não deixar fake news, mas nós precisamos de você. Provavelmente esse vídeo já está desmonetizado e já está perdendo relevância. Então você precisa compartilhar ele com seus amigos. Compartilha no WhatsApp, Facebook, onde quer que seja e ajude a gente a espalhar porque isso é muito importante e pode salvar vidas, tá bom? Antes da gente começar a falar sobre todo o assunto, se você está no canal e não é inscrito, por favor, se inscreva aí, clica no sininho para ativar as notificações, tá? Siga a gente no Instagram, arroba Desbravatube e já ajuda a gente dando like e tudo mais que vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Vamos lá porque hoje o assunto é muito sério. A intenção de hoje é ensinar como se prevenir. Eu não vou ficar aqui passando muito tempo explicando o que é o coronavírus porque vocês já estão cansados de saber. Mas um resumo bem básico. É um tipo de vírus parecido com a gripe, porém ele tem 20 vezes mais fator de contágio e também 20 vezes mais letalidade. É isso mesmo, ele mata 20 vezes mais. Quais são os grupos de risco? Idosos, pessoas com a diabetes muito alta, hipertensos, problemas de coração. Crianças e adolescentes são praticamente imunes. A gente ainda não sabe o porquê, mas essa é a realidade. Adultos vão ter ali sintomas, vão acabar sendo hospitalizados, mas é muito raro o caso de morte de alguém na idade adulta com a sua vida plena, tá bom? Então esses são os fatores de risco. Mas qual é o grande problema do coronavírus? É que ele inunda o sistema de saúde com pessoas doentes, com pessoas com problemas. E isso sobrecarrega o sistema. O sistema não consegue cuidar nem dos doentes do corona, nem doentes de outras doenças. Então esse é o grande problema e a gente sabe que no Brasil o sistema de saúde não é lá essas coisas. Então você precisa se precaver e cuidar. E é isso que a gente vai mostrar alguns equipamentos muito básicos do seu EDC que você vai carregar no seu bolso no dia a dia para salvar você. O primeiro e o segundo item, e são os mais importantes, aqueles que realmente vão fazer a diferença para você se cuidar. Sabonete líquido ou sabonete, sabão e álcool em gel. É isso mesmo. O vírus não permanece vivo em mãos lavadas. Quando você lava as suas mãos, o vírus não consegue sobreviver. Ele fica até nove dias em superfícies inertes. Por exemplo, se eu espirrar nessa mesa, ele pode ficar ativo aqui por nove dias. Creia, isso é muito tempo para um vírus e pode contaminar muita gente. Mas na mão lavada é no máximo um minuto no álcool ou no sabão líquido. Muita gente está espalhando fake news de que álcool em gel não funciona, que tem que ser vinagre. Para, pessoal. Para com isso. Nós estamos falando de coisas sérias. Não fiquem nessas informações falsas. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. O link eu vou colocar na descrição do canal do Atila Yamarino. O cara é biólogo, pesquisador. Ele é lá do Nerdologia, mas é um cara pesquisador e ele entende o que está fazendo. Ele está acompanhando tudo o que está acontecendo através de documentos, pesquisas científicas. E lá está me ajudando muito com as informações. E a informação primordial é, lave sempre as suas mãos. Evite o contato com as pessoas, porque o mais importante é isso. O vírus é transmitido pelo ar, mas não é simplesmente sair voando o vírus por aí. É quando a pessoa espirra, escorre o nariz ou algo desse tipo. É pela saliva, pela mucosa. É dessa forma que você vai se contaminar. A maior chance de contaminação não é alguém jogar o vírus em você, mas você pegar no vírus e depois fazer o que a gente está acostumado a fazer toda hora, que é passar a mão no rosto. Eu mesmo estou me policiando demais agora para não correr esse risco. Eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com atendimento ao público, eu trabalho na prefeitura municipal. Então, lá eu preciso ter contato com as pessoas. Então, toda hora eu estou lavando as minhas mãos e usando o álcool em gel. Porém, esses potes grandes são mais baratos, mas muito difíceis de carregar por aí, na bolsa, no bolso. Qual que é a dica? Vai numa loja dessas de embalagem ou coisas do tipo e compre em pequenas embalagens como essas duas que eu comprei aqui. Essa aqui eu coloquei o sabonete líquido e essa aqui eu coloquei o álcool em gel. Isso é para eu carregar no meu bolso. Eu consigo colocar no bolso, na bolsa, onde quer que for. Teve contato com pessoas, se policie para não passar a mão no rosto, vá ao banheiro e lave. Esse aqui é o principal, não é o álcool em gel, tá? É lavar as mãos. Quando você lavar as mãos é que vai estar imune, vai estar ali limpo. Não conseguir lavar as mãos, aí você usa o álcool em gel onde você estiver. No meu caso, por exemplo, que trabalho atendendo as pessoas. Entre um atendimento e outro, eu vou usando isso. A cada meia hora, uma hora que eu posso ir ao banheiro, eu vou usando isso, certo? Essa é a dica principal. Compre um potão grande que é bem mais barato e compra potinhos pequenos para você levar no seu dia a dia. Mas não deixe de higienizar as mãos. Agora a gente vai passar para outras coisas, como máscara, óculos. Será que funciona? Tem muito mito sobre isso e a gente vai conversar sobre isso agora. Nilo, e a máscara? Eu preciso usar a máscara no dia a dia? Eu já começo a usar agora? Calma. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. O vírus só vai ser problemático no Brasil quando começar a surgir pessoas sendo contaminadas aqui dentro. A maioria esmagadora, quase todos. Até ontem, só tinham pessoas contaminadas que vieram de fora. Se contaminaram na Itália ou em outros países e vieram para cá. Hoje, no momento dessa gravação, foi confirmado o primeiro caso que foi contaminado dentro do país. Ou seja, nós já temos aí o problema do vírus sendo contaminado dentro do Brasil. E agora pode ser que comece a complicar. No geral, a máscara não é necessária. Por quê? Porque 90% a mais das contaminações, como eu disse, não vem pelo ar, pela vinda. Ela vem pelo contato da sua mão ou coisas do tipo. Mas é óbvio que alguém pode, sem querer, espirrar no seu rosto. Só que nós temos alguns problemas. Quando a pessoa pega uma máscara como essa, essa máscara aqui é a N95 ou a PFF2. A PFF1 não vai adiantar. É a PFF2. Quando alguém usa máscaras como essa aqui, eu vou até abrir, essa aqui é descartável, está fechada, mas eu vou abrir para vocês, porque eu preciso explicar algumas coisas. Muitas pessoas, ao utilizarem essas máscaras aqui, se sentem completamente seguras e esquecem do maior fator de risco de contaminação. Não adianta nada eu colocar essa máscara no meu rosto e esfregar o meu olho ou outras partes do rosto com a minha mão contaminada. Então o mais importante não é a máscara, é aquela primeira higienização que eu falei para vocês. Em casos mais extremos e começarem a termos mais problemas, principalmente profissionais de saúde vão precisar dessas máscaras. Eu já comprei as minhas, eu não vou ser hipócrita não. Eu sou um sobrevivencialista preparador, eu quero estar preparado. Se eu precisar entrar no meio da muvuca, quando estiver sofrendo a epidemia, eu quero ter máscaras para poder me proteger. Porém, para realmente você falar assim, olha, estou realmente protegido, essa daqui não seria a solução. Por que não seria a solução? Deixa eu ver se eu coloco no rosto para explicar para vocês aqui, só um minuto. Aqui nós temos um respirador, que vocês estão vendo aí nos detalhes, certo? É por aqui que o ar é filtrado, aqui não vai filtrar, é por aqui. Porém, entretanto, sobretudo, todavia, o ar não vai passar só por aqui, ele vai passar por aqui, por aqui, por todos os lados da máscara. Então quando você utiliza uma máscara como essa, que fica no seu rosto aqui, o ar que está entrando aqui, ele pode estar contaminado, certo? Então ele não vai solucionar 100%. Como é que faz, Nilo, então, para resolver esse problema, para realmente fazer a diferença? Aí você vai evoluir a questão das máscaras. Essa daqui ajuda? Ajuda. Como eu disse, o maior problema não é o vírus sair voando por aí, é a gotícula da saliva, é o catarro, é o muco, isso aqui com certeza vai te proteger. Lembrando que ela é descartável, usou, chegou no final, joga no lixo, lava a mão antes de pôr a mão no rosto. Não adianta nada estar com isso aqui cheio de coisas pregadas e ficar com ela na mão e se contaminando, beleza? Então essa aqui vocês já entenderam. Ajuda, mas não é 100% eficaz, porque ela deixa entrada de ar. Vamos passar para o que tem aqui dentro para vocês entenderem. Para solucionar, você precisa de uma máscara respiradora, essas que é utilizada para pintura, pintura de casa e tudo mais. Isso vai depender também do tipo de filtro. Mas o mais importante relativo a essas máscaras é isso aqui. Em alguns locais, você pode ter dificuldade de encontrar esse tipo de máscara. Depois da notícia do coronavírus, elas estão vendendo e se esgotando. Caso queira adquirir uma máscara como essa do vídeo, clique no link na descrição e compre na loja Banggood. É uma loja da China, tem um prazo para chegar, mas é uma loja de inteira confiança. Nós trabalhamos com eles há muito tempo e você vai receber o produto em casa. Você tem discos que você precisa comprar, refil. Esse disco aqui é para gases, gases, aerosóis. Ou seja, se ele para gases, aerosóis, pode ser também que ele não pare o vírus, porque é 3, não sei quantos micrômetros, é um negócio muito pequeno. Mas como eu disse, a maioria esmagadora das contaminações não vai vir por um vírus específico conseguirem filtrar em locais como esse. É mais pela contaminação. Mas usar isso aqui já vai te salvar de 99% de chance de se contaminar. Mas olha só o problema. Essa máscara não serve para mim. Sabe por que ela não serve para mim? Porque eu tenho barba. Para eu usar essa máscara de forma eficiente, eu preciso fazer a barba. E eu vou explicar o que acontece. Quando você coloca uma máscara como essa no rosto, ela precisa vedar completamente o seu rosto e não deixar a entrada de ar em nenhum lugar, a não ser pelos dois respiradores que são esses. Essa parte aqui deixa o ar sair e essas duas é onde o ar entra. Como que você vai fazer o teste para ver se essa máscara está funcionando? Põe ela devidamente ajustada no seu rosto, tampa as duas entradas ou a única entrada, porque algumas tem só uma entrada, tampa a entrada de ar e tenta respirar. Se algum ar entrar, não está funcionando. Não pode entrar nada. Quando você tampar, tem que tampar total. Ou seja, o ar só vai passar por aqui. Aqui depois eu vou abrir e vou colocar para poder utilizar. Eu vou colocar no rosto rapidamente e respirar para vocês verem que realmente do jeito que está aqui, com a barba que eu uso, não vai adiantar para mim. Editor, acelera aí. Máscara completamente colocada. O áudio deve estar horrível, mas eu estou respirando normalmente. Vou tampar aqui agora. Ó. Está mais difícil, mas não impossível. Ou seja, a máscara não está 100% vedada. Eu vou tirar para a gente conversar. Pera aí. Sim. Ela é bem eficiente. Inclusive, eu usaria ela mesmo com barba. Ela ajuda bastante. Você percebe que quando eu tampo, quase o ar não entra. Então, é óbvio que o ar vai começar a entrar mais por onde é mais fácil, que é pelo filtro. Mas não. Não é 100% eficiente se ela estiver desse modo. Por esse motivo, os militares não podem usar barba, mas podem usar bigode. A maioria das máscaras de gases, por conta da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, onde for utilizado gases, eles usam máscara que tampam o rosto apenas aqui, né? Então, a barba pode atrapalhar. Como é que eu solucionaria esse problema? Eu vou tentar achar algumas imagens e colocar para vocês aí, pedir para o editor colocar. Essa máscara que vocês estão vendo solucionaria meu problema. Por quê? Ela é quase que um saco que você deixa a cabeça inteira, vem no pescoço inteiro. E aí, sim, toda a barba, todo o rosto estaria dentro da máscara. Seria muito mais eficiente para impossibilitar o contágio com o vírus. Mas lembrando, se preocupem mais com a parte 1, higienização. Se forem comprar máscaras, lembre-se disso. Ela tem que ser N95, que é a que purifica 95% das partículas do ar, seja N95, ou PFF2. Essas duas são idênticas, só muda a cor, tá? Só vou deixar essa no saquinho que depois eu quero usar ela normalmente. PFF2, a PFF1 já não é muito boa, a PFF2 ou PFF3 já está legal, tá? Ou N95, pesquisa cada lugar, vai ter uma característica diferente. E, se você utilizar uma máscara, procure as máscaras que conseguem tampar aerosóis, gases e coisas desse tipo, porque aí vai ser a mais eficiente para esse tipo de coisa. Mas lembrando, não adianta nada eu usar essa máscara do apocalipse zumbi se meus olhos estiverem desprotegidos, porque eles também podem ser contaminados. Então eu vou falar sobre eles agora. Se você realmente está preocupado e quer se proteger de qualquer jeito, principalmente se você é um profissional de saúde, trabalha em um ambiente mais contaminado, não sabe como se proteger, procure óculos de EPI. Existem vários óculos de EPIs que são muito baratos. Esse aqui é um dos muito bons, principalmente porque ele tem um tratamento anti-embaçante, é um tal de UVEX. Esse aqui é o modelo Gênesis. Eu gosto dele porque a lente é bem grande e como vocês veem, ele fecha quase que completamente. Para que eu uso isso aqui? Eu uso esse óculos para jogar Airsoft, porque a bolinha não vai entrar se eu for atingido independente de qual ângulo ela vier. A ideia é proteger os meus olhos, tá? Então procure aí. Em lojas de Airsoft, isso aqui vai estar custando mais de R$100, mas em loja de EPI não chega a R$30. É o mesmo óculos, esse aqui é um óculos GPI. Então procura em local GPI. Existem outros modelos mais baratos ainda, mas busque aqueles que conseguem tampar bem. Eu gosto desse por conta do tratamento anti-embaçante, porque o que adianta eu ter um óculos que tampa tudo, mas fica completamente embaçado e toda hora você vai ter que fazer isso para poder enxergar. No Airsoft, isso aqui é proibido, então por isso o óculos não pode embaçar. Lembrando também que ele tem um tratamento anti-embaçante, ou seja, se você lavar a lente, se você passar produto químico, se você fazer qualquer tratamento dessa forma errado, vai retirar e ele vai começar a embaçar. Então o ideal é você ter um óculos como esse. Usa a máscara 100% que sela completamente o seu rosto e coloca o óculos. Quando você chegar em casa, você precisa criar um protocolo, um protocolo de desinfecção dos equipamentos. Um equipamento como esse, tem que ir lá para passar, lógico, você pode passar água nesse aqui, não tem problema, você não pode passar, veja essas coisas. lava ele com água ali, da parte de fora pode lavar com água e sabão, que é onde vai estar a contaminação, deixa secar direitinho, tira a máscara, coloca em um local específico para ela não te contaminar, lava bem as mãos e você vai estar protegido, tá bom? Resumindo, pessoal, esse aqui é o EDC que funciona contra o coronavírus, é isso que você tem que ter. Mas calma, não desespera, esse é o seu EDC, sabão líquido e álcool em gel. O álcool tem que ser acima de 60, tá? Álcool 70, gel não adianta os mais fracos. Mas é esse álcool que você precisa e esse detergente ou o sabão líquido. Isso aqui é para profissionais de saúde ou para pessoas que trabalham ou vivem em ambientes de alto risco de contaminação. Você não precisa disso, tá? No geral, é isso que vai te salvar. Mas, se você quiser se precaver, você já sabe o que funciona e o que não funciona. Então, por favor, cuidado com as fake news. Não vamos compartilhar esses negócios de vinagre porque não funciona, tá bom? É isso aqui que vai funcionar e que vai te salvar. É, pessoal, é difícil. Para quem tem claustrofobia vai sofrer muito para usar esse tipo de máscara. É muito difícil de respirar e eu nem estou fazendo exercício, eu estou só falando. Imagina só. A sua missão é compartilhar esse vídeo. Nesse exato momento eu tenho certeza que esse vídeo já foi desmonetizado e já foi derrubado pelo YouTube. Ele não quer que as pessoas saibam sobre esse assunto. Não sei se é medo de fake news, mas eu preciso de você. Compartilha com todo mundo as pessoas precisam saber para a gente poder salvar o máximo de vidas, tá bom? Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Clica no sininho para ativar as notificações. Já curte o vídeo que isso ajuda também o vídeo a espalhar e principalmente coloca nos comentários todos as suas dúvidas que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.